Boa tarde, Denise e Odolásio Baixo. Boa tarde, Rubens Angeoletti. Estamos diretamente do Centro Eventos da Marejada. Mais um dia festivo, mais um dia onde o Natan mostra aqui o pessoal se deliciando com os frutos do mar, se deliciando com os vários estantes. É Rotary, é Lions, são várias as entidades que estão neste momento fazendo caixa para o restante do ano. Esse é um dos objetivos principais da Marejada neste momento. E nós vamos para uma mesa hiper chique, hiper diferente aqui com as beldades, com as nossas belezas aqui de Itajaí, a nossa rainha. Trabalhando bastante? Bastante, todos os dias aqui recepcionando o público. Estamos bem dispostos e bem felizes com a festa até agora já. E aí, de onde vem gente? De onde você conversou? Algumas pessoas do Nordeste, de São Paulo, de onde vieram pessoas? Olha, já vimos gente de todo o Brasil, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro. Ontem tinha muita gente de fora, até a agência estava cantando e estava apresentando o pessoal ali, muita excursão. E hoje ainda mais gente pela Tarde dos Idosos, né? Fibian, como é que estão as programações para hoje, Fibian? A programação para a Tarde de hoje tem um bingo especial para os idosos e um baile dançante com o grupo musical Itagaita. E para o final de semana, Darlan? Final de semana, inicia ainda hoje à noite. A gente tem uma programação especial hoje. Tem um quadro de comédia, um stand-up, que está na moda agora, o stand-up comedy, com o Darcy, com o Manezinho Darcy de Floripa, que é um personagem caricato do Manezinho, do Pescador, e ele vai contar um monte de piada para a rapaziada dar risada hoje à noite aqui. Que horas? Hoje a partir das 22 horas. É isso aí, a Marejada fazendo essa nova tendência da Marejada, onde valoriza as apresentações locais. Aquelas pessoas que vão receber o cachê e vão gastar na nossa cidade, não vão gastar em outras cidades. Com vocês aí no estúdio, um grande abraço, Denísio, querido Rubens e também a Cris Pinheiro. Um grande abraço para todos vocês. E aí Obrigado.